Preta era pra descida e liberada ontem. Era uma prisão preventiva de cinco dias. A gente ficou na porta da cadeia esperando ela sair e ela não saiu. Preta continua presa. A prisão preventiva se transformou em uma prisão temporária. E agora nenhum dos quatro tem previsão de saída. E existem pelo menos mais dez líderes que estão sendo cassados hoje. Isso faz parte de um movimento de criminalização desses movimentos sociais. Que são uma clara afronta ao governo. Sempre foram, mas agora ficou pior. Preta é uma quilombola que cresceu na rua e lutou com sua mãe, dona Carmen, pra ter o seu próprio quilombo seguro. E trazer um teto, comida e uma vida digna pra todas as pessoas que moram na rua. Que infelizmente elas não conseguem, porque são muitas. E o governo não faz nada pra ajudar. Nada. Muito pelo contrário. Vem aqui e joga a bomba. E mata todos os dias. Não é uma vez ou outra. E ninguém fala nada, porque não interessa. Eu fico hoje por Preta Ferreira. Atriz, cantora e líder. Da ocupação nove de julho e do movimento do Centro do Centro. Que está presa, sem prova nenhuma. Que era pra ter sido solda a ontem e segue presa.